Ai, ai, eu tinha que pensar em alguém para fazer uma trilha de motocross hoje comigo. Eu tô muito ansioso pra poder dar um vrum, vrum, dar um pião aqui nesse meio de mato, cupincha. Vai ser muito divertido. Então, quem que eu posso chamar? Deixa eu pensar aqui com a minha cabeça. Ah, já sei! Vou chamar a minha amiga, a mulher Hulk. Ela é super divertida e muito musculosa. E eu tenho certeza que ela é tão pesada, mas tão pesada, que vai pesar muito na moto. E eu vou vencer a corrida! Tá, agora eu tenho que ligar pra ela pra ver se ela vai aceitar o meu convite. Aqui, deixa eu ligar. Ai, ai, olha só que dia lindo e maravilhoso. Hã? Pera, o meu celular tá tocando. Deixa eu atender. Alô? Alô? E aí, mulher Hulk, como é que você tá, minha amiga? Ai, eu tô ótima. Tudo bem? Na verdade, eu tô um pouco chateada, porque nenhum amigo meu aceitou ir andar de motocross e fazer uma corrida aqui no meio do mato. Uma trilha comigo. Você aceita? Nossa, que da hora! Eu nunca fiz trilha, mas eu quero sim. Eu topo. Vai ser super divertido. Me manda a localização que eu tô indo pra ir. Só um minuto. Deixa eu ver aqui, porque pra te falar a verdade, nem eu sei direito aonde que é essa localização. Tá, vê se chegou aí. Ah, chegou, chegou. Nossa, é bem longe, hein? Pode deixar que eu tô indo, tá? Beijo! Beijo, tchau. Hã? Não tô acreditando. Como assim? Homem-Aranha, melhor amigo Hulk, chamar X-Hulk pra sair. Isso tá, ó, cheirando estranho. Quer saber? Hulk Grandalhão vai seguir X-Hulk e vai ver o que vai acontecer. E dependendo do que aconteça, Hulk vai exterminar os dois, porque Hulk é... Ah, haha! Hulk é maldoso e eu vou esmagar! Ah, agora eu só tenho que seguir a X-Hulk! Ah, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Ah, não. Eu acho que não. Hã? Quase que ela me vê, essa maluca. Tô cansada. Olha só, todo esse lugar que eu subi aqui, muito... Ai, ai, eu acho que vai valer a pena. Deve ser muito divertido. Ah, pera, pera, pera. Parece que eu tô tendo alucinações. Vem, espera, pera, pera. Parece que tem alguma coisa ali em cima daquele... Ah, não. Acho que eu tô doida. Não tem nada, não. Peraí, eu vou... Aonde? Cadê? Ah, eu podia jurar que eu tinha visto o Hulk ali, mas eu acho que eu... Eu também. Olha só, eu acho que é esse sol. A gente tá tendo alucinações. Sim, eu acho que a gente tá vendo coisas. Mas e aí, Mui, como é que você tá? Ah, eu tô bem cansada, viu? Nossa, que negócio que é esse? Ah, quer uma massagenzinha pra relaxar? Ah, eu quero. Tô doida, eu não quero, não. Yes. Olha só. Cadê as motos? Oxi. Peraí. O que é esse? Você peidou, Mulher Hulk? Não, não. Dessa vez que eu. Que nojo. Tá, olha só. É estranho, né? Aqui nós temos duas motos pra nós fazermos a nossa super trilha de motocross. Nossa, eu adorei a minha cor preferida. Mas olha, eu não sei andar muito bem de moto. Como que anda? Não tem problema, Mulher Hulk. Só que nós temos que desvendar um segredo que vai estar no final dessa trilha de motocross. O Dameto Cossita. Ele ama fazer trilha em motocross. Hã? Ele chora. Olha. Olha só. Olha só. Também caiu um meteoro aqui. Meteoro, meteoro. Meu Deus, meu Deus. Cadê, 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 cadê? Pera. Eu vi alguma coisa... Poxa, eu vi alguma coisa destruindo aqui. Nossa, que estranho, né? Como diria o meu filho Endor? Que estranho. Vem. Sim. Ai, ai. Tá bom, Mulher Hulk. Então vamos. Eu acho que eu vou me sair muito bem. Vamos lá. Já tô na frente, hein? Quero só ver tu me barrar. Uau, caraca. Olha só que legal. Uau. 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 Não. Eu acho que eu errei o caminho. Mulher Hulk, você não sabe fazer curva. Ah, eu caí da moto. Eu vou ir, eu vou ir. Eu caí da moto, Mulher Hulk. Não bem que eu te encontrei, Mulher Hulk. Olha só. Pra você andar com a sua moto, você tem que fazer assim, ó. Você tem que subir. Você não pode mais sair varado nas curvas, ó. Você tem que fazer assim, ó. Tem que ser de varado, né? Isso, exato. O que é isso? Basta você virar o guidão assim que você já consegue, tá ligado? É muito simples e fácil. Peraí, meu sentido do aranha tá pitando. Será que tem alguém espionando aí? Será, cara? Não, acho que não. É só o mato se mexendo ali. Tá, olha só. Ninguém pode me ver. Aham. Tá, tá, olha só, Mulher Hulk. Tá, tá, tá. Você tem que... Pera. Pera. Peraí. Também parece que eu tô sentindo um cheiro familiar, sabe? Parece que eu conheço esse cheiro. Que cheiro de cocô. Deve ter sido algum gambá que não tomou banho. Tá, vamos continuar a nossa trilha? Vamos, vamos. Porque a gente precisa chegar lá naquele lugar e descobrir aquele mistério, né? Que só a gente pode comer. Sim, o Dami é de cocita. Vamos indo. Vamos. Vai ver o meu Dami é de cocita, Mulher Hulk. Isso tá parecendo coisa estranha. A Hulk vai seguir os dois pra ver o que tá acontecendo. Bora. Vamos, Mulher Hulk. Acelera essa trilha. Agora, olha só, Mulher Hulk, eu acho que pro Dami com cocita aparecer a gente precisa fazer a manobra lá de trás. Eu vou tentar. Yeah. Ai. Uou, isso foi demais. Eu acho que eu aprendi a andar de moto, hein? Caramba. Sério? Eu não sei. Uou, eu não encontrei o Dami com cocita. Consegui. Ai, eu matei ele. Coitado. Deixa eu soltar fogos pra comemorar. Coitado, coitado, coitado. Ai, ele tá bem. Você tá feliz. Desculpa, eu não queria te atropelar, Dami com cocita. Ai, o Pega tá bem. Ai, o Hulk apareceu aqui. O que? Seria essa pouca vergonha. Você tá traindo o Hulk. Não, Hulk. Não, não, não. Ela é minha amiga, Hulk. Você tá confundindo tudo, meu amigão. Eu não tô confundido. O Homem-Aranha mostraram a Dami com cocita pra ela e o Hulk achar estranho. Não, agora todas as peças se encaixaram. A gente descobriu que tinha alguém seguindo a gente, Homem-Aranha. Olha só, ele se dando a gente. Não tinha ninguém seguindo vocês, não. O Hulk estava passando por aqui e descobriu que vocês estavam aqui. Bem aqui. Mas olha só, meu amigão. Não precisa ficar com medo, né, mulher Hulk? Nós somos somente amigos. Como que não precisa o Hulk ficar com medo? Você ser homem bonito e o Hulk ser bonita. Não. Pera aí, Hulk, você me chamou de bonito. É verdade. Hulk não pode ter um amor fraternal por homens? Ah, Hulk. O Hulk só tem amizade por Homem-Aranha e achar ele bonito. Tá bom, olha só. Eu te acho muito forte, mas você é muito feio, Hulk. Não fala isso, Hulk. Pegou a Homem-Aranha. Perseguição. 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 Vamos pegar ele. Ele vai escolher essas palavras. Vai escolher essas palavras. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Eu vou passar esse papelão pra gente andar de moto. E aí? Ah, eu não caí. Não, não, não. Eu dirijo mal. Ai, ai, ai. Calma. Não, não, não. Volta aqui. Volta. Perseguição. Vamos pegar ele. Volta aqui, Homem-Aranha. Perderam. Seus verdinhos idiotas. Pega ele. Pega ele. Eu vou pegar ele. Volta aqui. Eu aprendi a andar de moto. Olha só isso. Quase. Pega retos. Pô, dá licença, ciclistas. Não, ele fugiu de Hulk.